A esposa do Coronel Paulo de Tarso, da Polícia Militar do Piauí, foi baleada ontem em tentativa de assalto no bairro de Fátima, na zona leste de Terezina. Veja mais na reportagem de Cristian Souza. Socorro Lima, esposa do Coronel Paulo de Tarso, foi trazida para esse hospital particular, na zona leste de Terezina. Ela foi atingida com um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto, quando chegava em casa no bairro Ininga. O fato ocorreu por volta das 8h40 da noite. Pelo amor de Deus, quem está me ouvindo da polícia, desloca uma viatura urgente para o hospital e atira na minha esposa. Quem for da polícia, Coronel Paulo de Tarso, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude. Segundo a Polícia Militar, o Coronel não estava com a esposa. A ocorrência foi atendida por uma equipe do 5º Batalhão da PM. A senhora estava chegando na sua residência, em volta das 20h e 20min aproximadamente, quando o indivíduo chegou do lado dela e anunciou o assalto. Nós imaginamos que, por ser um veículo automático dela, ela possa ter tirado o pé do freio com um susto e o veículo avançou. O indivíduo possa ter efetuado um disparo contra ela. Nós queremos tranquilizar que os policiais militares estão apreensivos e o disparo pegou na face dela aqui, mas na região de maxilar. Então, é um ferimento grave, mas que não tem risco de vida para ela. Conversamos com algumas pessoas que estavam no hospital no momento em que a esposa do Coronel chegou. Ela entrou consciente e caminhando e passa bem. O Coronel Tarso, muito abalado, não quis gravar a entrevista. O carro de socorro Lima não foi levado. Em nota, a Delegacia Geral informou que o caso está sob investigação. E desde o ocorrido, equipes especializadas realizam diligências para a identificação dos envolvidos. E segundo informações das relações públicas da Polícia Militar do Piauí, Tenente Coronel Elza, a vítima, Maria do Socorro Melo, esposa do Coronel Paulo de Tarso, não corre risco de vida e hoje pela manhã deve passar por novo procedimento, por um procedimento cirúrgico, para em seguida ser avaliada pelos médicos.